E está vindo numa sequência, infelizmente, meio que irregular. No desenhar do jogo, Marlon, você acha que seria viável um jogador com essa ansiedade toda bater um pênalti sabendo? Zero a zero, um jogador a mais, cruzeiro numa sequência, precisando de vitórias no Campeonato Brasileiro? Olha, nesse momento, infelizmente, após o Caio ter perdido o pênalti, todo mundo vai crucificar o menino, vai dizer que ele não está bem, não tem potencial, não tem aquilo, mas eu acho que tanto eu quanto vocês, a gente sabe do que ele já provou, já do potencial que ele tem, do que ele pode atingir. No cruzeiro ele não provou. Entendo o seu ponto de vista, você tem que fazer os análises em base do que ele apresenta aqui. A gente sabe que todo mundo trabalha para entregar bom resultado. Ano passado aqui, no começo do ano, nosso principal jogador também teve um momento ruim e ninguém disse que ele não tinha condição de jogar no cruzeiro. Então, o Caio é um jogador que tem potencial incrível, que tem muita coisa para fazer, vai trabalhar mais ainda para entregar. A gente sabe que era um momento difícil do jogo ali, como eu disse, eu sou o batedor, mas outros atletas insistiram para dar essa oportunidade para ele bater o pênalti, ele chamou a responsabilidade, mas a responsabilidade de todos nós, porque a gente não conseguiu sacar a vitória. E a gente vem numa sequência que está incômoda, mas como eu falei, a gente tem uma boa oportunidade no fim de semana para trazer a vitória, que é muito importante, para continuar perto do pelotão de cima e para trabalhar bastante nessa data five que a gente precisa ajustar bastante coisa. Justamente, Marlon, você disse sobre outros atletas que deram força para o Caio Jorge cobrar o pênalti, você estava com a bola ali debaixo do braço, como é que foi esses minutos até que ele pegasse a bola para bater? Quem é que pediu? De fato, o próprio Caio mostrou confiança, falou aqui que estava confiante para bater, mas você que estava envolvido diretamente ali, como é que foi essa situação de deixar a bola para ele cobrar e bater o pênalti? Não, nós somos profissionais, a gente treina, a gente está acostumado com esse monte de pressão. Infelizmente, você quer ter o êxito sempre, mas acontece, de você errar um pênalti, você falhar numa jogada, você ser expulso, você cometer um erro dentro de campo. Infelizmente, o Caio perdeu o pênalti, o Anthony fez uma defesa, não pode tirar o mérito do goleiro também. Mas são coisas que acontecem no futebol, como eu disse, a gente tem que ter a cabeça tranquila e trabalhar cada vez mais. A gente sabe que está passiva a críticas e elogios, e a gente sabe como as coisas mudam rápido no futebol. Tem um, dois meses aí, a gente era o melhor time do Campeonato Brasileiro, agora as pessoas rotulam que o treinador não presta, que os jogadores não querem jogar, e coisa A ou B. Mas a gente sabe do nosso trabalho, a gente sabe o que tem que fazer, é deixar o estreno falar e criar opiniões e trabalhar muito firme para conseguir trazer as histórias, que é o mais importante. Todo mundo fechado com o Seabra, porque está vivendo um momento de muita pressão nesse momento, os atletas estão fechados com o treinador. Essa pergunta, eu entendo que você tem que fazer essa pergunta, mas eu acho ela, por algumas vezes, sem critério algum, porque, como eu disse, hoje a gente está no final de agosto, e no início do mês 7 ele era o melhor treinador do Brasil. Então eu não entendo o critério das pessoas algumas vezes. Eleito o quinto melhor treinador do Brasil. Exatamente, e é um cara que está fazendo um grande trabalho. Até então a gente tem feito um grande campeonato brasileiro. Como eu disse, equipes como Flamengo, Palmeiras, ficaram com sequências maiores sem vencer, maiores do que a nossa. O Bragantino está 10 jogos sem vencer e tem um grande investimento, tem um grande clube. São outras equipes também que estão batalhando ali pelo tanto de cima, então sem vencer. Mas, infelizmente, as pessoas acham que tudo acontece com o Cruzeiro. A gente não pode cair nesse tipo de julgamento, tem que entender e fazer o nosso trabalho. Claro, buscar melhorar a nossa performance, a gente não está ganhando por alguns aspectos, então a gente precisa trabalhar mais, analisar mais e voltar a ver se é que é importante. Obrigado. Ô Marlon, no momento ali da cobrança, que você estava com a bola, ainda o Matheus Pereira chegou para você e falou algo. O que foi que o Matheus Pereira te falou ali, quando o Caio pegou a bola para bater? A gente conversou e a gente entende o momento que o jogador está passando. É claro que tem divergência naquele momento, mas a gente sabe que o atleta precisa também de um suporte dos colegas e precisava de um gol. Talvez não seja um momento apropriado, mas não era um momento também de a gente dizer não a essa oportunidade. Quando o jogador de futebol sente confiante, tem que dar essa oportunidade para ele. Como eu disse, o Caio é um atacante, está acostumado a fazer gols. Sentiu que estava bem naquele momento para bater o pênalti, tinha uma responsabilidade. E na vida a gente sabe que tudo é ação e consequência. A consequência hoje, infelizmente, ele perdeu o pênalti. Mas eu não tenho dúvida que ele tem potencial para fazer gol de pênalti, para fazer gol de cabeça, como ele já fez na carreira dele até então. Quando as coisas não servem da maneira que a gente quer, como está sendo esse começo dele aqui no Cruzeiro, só tem um segredo a fazer, que é trabalhar. Ele tem trabalhado muito, então com muito trabalho a gente sabe que o Caio Jorge vai ajudar a gente. Obrigado.